O Tony Best Gallop é um dos escritores mais proeminentes da atualidade e ele já mostrou ali a sua capacidade de escrever bons suspenses em Cervantes da Apple TV Plus e agora ele tá chegando na Amazon Prime Video com O Consultor, a sua nova série de suspense que tem ali um tom um pouco mais cômico mas ao mesmo tempo misterioso e tudo isso é entregue pra gente em episódios de 30 minutos. Gente, sim, eu amo coisas de 30 minutos. Qualquer série que tenha 30 minutos sempre vai receber a minha atenção e essa daqui é o caso de que conseguiu fazer o suspense interessante em episódios curtos. Cervantes já era a prova viva de que ele conseguia fazer isso, mas aqui ele fez ainda melhor, na verdade porque ele enrolou um pouco menos, né? Mas se você quer saber um pouco mais de O Consultor, fica aqui comigo hoje porque vamos falar sobre ela sem spoilers no começo do vídeo e com spoilers da metade pro final como geralmente eu faço aqui, você já conhece. Não esquece de já clicar no botão do like se gosta desse tipo de vídeo. Também clica aí no botão de se inscrever pra receber próximos vídeos e séries de filmes, eu falo muito sobre isso aqui. Não esquece de lá nos comentários me contar se você pretende assistir essa série. O Consultor é um thriller cômico e sombrio que mostra o chefão de uma empresa de jogos pra celular sendo morto e logo após essa morte o consultor Regus Patoff acaba ali aparecendo nessa empresa e toma as rédeas como chefe temporário que quer ali meio que fazer com que a CompuWear melhore seus negócios. Entretanto, os funcionários começam a enfrentar novas demandas, novos desafios e eles acabam também percebendo que seu ambiente habitual se torna totalmente diferente depois dessa chegada aí desse tal consultor. Uma coisa que eu notei aqui é que essa série tem o mesmo nível de mistério de Serpent. Então se você gostou de Serpent, muito provavelmente você goste dessa série. Mas mesmo assim, se você não gostou de Serpent, eu acho importante você dar aí uma chance pros primeiros episódios porque eles são ali bem esclarecedores e vão te mostrar mais ou menos o ritmo da série. Eu mesmo gosto das duas séries e gostei muito aí de um consultor que conseguiu fazer com que não só a história se tornasse algo atrativo, já que ela tinha muito mistério e ela tinha também um suspense que às vezes beirava ali um suspense sobrenatural. Então era um suspense ali bem diferente do normal. E eu acho também importante pontuar que a série é baseada num livro controverso do escritor Bentley Little, lançado em 2015. Então o livro já dividiu opinião, a série também vai fazer isso. Mas o ponto que eu quero chegar é que não só a história é muito boa, como também os protagonistas seguram muito bem a trama. O Christopher Waltz interpreta ali o misterioso Patoffi com muita destreza e ele faz com que o seu personagem se torne bem caricato, mas ao mesmo tempo muito ameaçador. Então a cada episódio você fica imaginando que a vida dos funcionários daquela empresa possa estar em perigo e quanto mais os episódios avançam, mais você fica intrigado com as ações do Patoffi e você nunca sabe do que esse cara é realmente capaz. Cada nova coisa que a gente conhece sobre ele deixa a gente mais confuso e essa confusão é um dos pontos fortes da série. Enquanto isso nós temos o Nate Wolf interpretando o Craig e a Brittany O'Gregg interpretando a Elaine. Esses dois são os nossos heróis da história que investigam muito o Patoffi, tentam entender quem é esse cara e como eles podem parar o seu reinado de terror gerenciana com Peware e é muito bom ver a amizade deles dois crescendo a cada novo episódio. Então eu curti que a série não coloca eles como um par romântico, na verdade faz eles serem amigos, diferente de muitas séries desse estilo que sempre colocam carinha pra ficar junto com a menininha e eles ficam trocando bitoquinhas e blá blá blá. Não, aqui eles são amigos, colegas de trabalho e começam a desenvolver essa amizade e focam essa amizade muito em tentar tirar o Patoffi do poder. E além disso, essa é muito uma série ambientada no ambiente de trabalho, então eles não focam muito em desenvolver a vida desses personagens fora da empresa. A não ser o Craig que tem a Patty, que é a namorada dele ali, que tá se tornando noiva no caso. E aí a gente vê o romance desses dois, que é algo bem agradável, não chega a atrapalhar o foco da trama, que é essa relação empresarial. E eu tava com muita saudade de ver a Amy Carreiro novamente nas telas, eu gosto muito dela desde Young & Hungry. E aqui ela ganha um papel que não é de destaque, mas ainda assim quando ela precisa aparecer, quando ela precisa ganhar ali uma certa relevância, ela tem umas traminhas aí que acrescentam muito bem, principalmente no final de temporada. Então foi um papelzinho agradável, vamos falar assim. E por falar no desfecho da série, eu senti que ele foi bem anticlimático em alguns pontos e também eu senti que ele se tornou um pouco ambíguo, mas ainda eu curti o que eu vi, sabe? No final eu senti uma sensação de dever cumprido quando tudo acabou. Tudo bem que eu ainda sinto também que tem potencial pra uma segunda temporada, tem algumas coisas a serem resolvidas. Mas assim, o debate dessa série desde o começo foi sobre a relação de chefe-funcionário e até onde você iria pra conseguir permanecer dentro de um ambiente corporativo, evoluir dentro desse ambiente corporativo. E a jornada da trama aqui na série, até chegar no final, mostra como uma pessoa pode mudar toda a estrutura de uma empresa, né? A partir do momento que ela chega. E como as pessoas à volta, às vezes, se tornam animais pra conseguir se manter vivas dentro desse ambiente empresarial. Sendo que a gente também viu um debate sobre os chefes tóxicos que existem nos dias atuais e como esses tais chefes acabam, às vezes, se tornando abusivos em muitos momentos. E eles exploram o funcionário até o funcionário não aguentar mais e dar uma surtada. Então, a série também traz essa abordagem. Tanto que nós vemos o Patoff fazendo a Helena aparecer às três da manhã na empresa. Ele também cisma com o cheiro de um funcionário e demite ele por esse cheiro. E isso faz esse funcionário meio que passar, às vezes, por uma situação humilhante pra permanecer no emprego. E como todo bom chefe, né? O Patoff também acaba tendo os seus segredos. E esses segredos estão na sala de arquivos da empresa que acaba se tornando um dos grandes mistérios dessa trama que a gente tem que desvindar. No final das contas, eu curti bastante a experiência de O Consultor. Foi uma série que eu não esperava o que eu vi, pra ser sincero com vocês. Eu esperava uma coisa totalmente diferente, mas um drama não tão sobrenatural quanto eles seguiram. E eu acho que vocês têm que dar uma chance na Amazon Prime Video. Os episódios são curtos, se maratona rapidinho. E pode até ser surpreendente pra você. Mas já saibam que esse não é o tipo de série pra todos e nem todos vão curtir o que vão ver. E eu acho que isso é interessante, até porque eu gosto de séries que saem um pouco da nossa zona de conforto. E essa daqui é uma delas. E agora vamos falar com spoilers. Então, antes de continuar, se você vai assistir a série ainda, já deixa aquele like, que eu aposto que você curtiu o conteúdo. Se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximos vídeos. E também comenta se você pretende assistir. Coloca lá nos comentários. E se você já assistiu, fica aí comigo para hablarmos mais sobre a série. O consultor começa mostrando o Sang Woo saindo morto por uma criança chamada Tóquio. E pouco tempo depois, um consultor chamado Regus Patalf assume o cargo do Sang. Fazendo assim, a assistente criativa Elane e o programador Sany O'Kraig se unirem pra descobrirem quem é esse tal consultor e o que ele quer na empresa. E quanto mais a Elane e o Craig procuram respostas, mais eles encontram bizarrices. Como, por exemplo, aquela filmagem do Sang assinando um contrato com o Patofi e depois fazendo sexo oral nele. E assim, até agora eu estou pensativo sobre essa cena do boquete, porque não fez sentido. Sério, é uma das únicas coisas que ainda não encaixou a pecinha, sabe? Se alguém entendeu o que aconteceu aí nesse momento, coloca nos comentários. Depois disso, a mãe do Sang Woo vai até a CompuWear pra conversar com o Patofi. Mas ele acaba levando ela até um lugar e a Elane nunca descobre onde tá o paradeiro dessa mulher, fazendo assim, ela pensar que a mulher for morta pelo Patofi. Porém, próximo ao final, a gente até descobre que ela tá viva. O Craig e a própria Elane também descobrem isso, né? E o Patofi parece que alocou ela numa casa, tava dando dinheiro pra ela. E até deu um celular. Celular da Pathy, no caso, né? E é nesse ponto da série que o jogo vira contra os jogadores. Porque o Craig mostra um jogo demo que ele tava fazendo. E o Patofi fica, assim, tipo, totalmente encantado com aquilo. E fala, não, continua desenvolvendo isso daí. Que a gente vai colocar isso pra frente. E isso faz o Craig ficar ali com os olhos brilhando, né? Até porque ele queria muito que isso acontecesse, né? O jogo dele irse pra frente. E o Patofi é uma das pessoas que põe confiança nisso. Os dois até saem nesse mesmo dia. Pois os dois indo pro pub secreto. Onde o Patofi sequestra uma mulher chamada Bilani. E o Craig solta essa mulher, né? Encolha ali. E ela acaba mandando o Craig procurar um tal de Frank Flores. Pra saber mais sobre o passado do Patofi. Daí o nosso pobre consultor acaba explicando a historinha do porquê ele sequestrou a Milani. Falando que ela era dependente química. Que ele tava tentando tirar ela das ruas. Pra mandar de volta pra reabilitação. Porque ela precisava voltar. E o Craig não confia muito, né? Tanto que um pouco depois ele volta até aquele pub secreto. Pra tentar investigar um pouco melhor. E acaba que aquele pub sumiu. E o escritório tava no mesmo lugar. E isso só prova uma teoria minha. Que é que o Patofi tá trabalhando com outras pessoas. Quem são essas pessoas? Qual o propósito delas? Não sabemos. Mas eu imagino que ele não esteja sozinho. E no episódio seguinte nós temos um flashback. Que mostra o dia que o Sang assinou o contrato com o Patofi. Descobrimos que a CompuWear tava com problemas financeiros. E que o Sang tinha pensamentos suicidas. Então o Patofi acabou se oferecendo pra administrar a empresa. E proteger o legado do Sang. Mas o custo disso seria ele morrer no final das contas. E eu posso até tá errado. Mas pelo visto o nosso consultorzinho aqui. Foi a pessoa responsável por dar a arma pra aquela criança atirar no Sang. Primeiro porque o Patofi foi visto com o Tóquio. E segundo porque esse menino falava igual robô e agia como robô. Então pra mim ele parecia um androide assim como o Patofi. E a série até termina meio que apontando essa teoria. Porque o Tóquio acaba passando aquela fase impossível do jogo. E quando o ovo abre a gente vê um esqueleto de ouro saindo. Pra comprovar meio que essa teoria de que ele também talvez seja um androide. Eles concordam com essa teoria doida minha? Porque ele é meio estranho. Tipo ele só fica fissurado. Ele não parece que tem muitas emoções. Até quando ele fala. Liga pra minha mãe. Parece uma coisa pré-programada. Eu não posso comprovar essa teoria. Mas eu sei que esse menininho é bizarro. E por falar em bizarro. A Patty. Que é a noiva ali do Craig. Também teve um momento bizarro durante o final de temporada. A gente descobre aí nos últimos episódios. Que ela tava achando que o Craig tinha sentimentos pela Elaine. E eu até acho que ela tava com ciúmes ali desses dois. Porque eles trabalhavam juntos. Ficavam muito tempo juntos. Conversavam bastante. E também eu acho que rolou alguma coisa entre a Elaine e o Craig no passado. Mas sinceramente. Hoje em dia eles parecem que são só amigos. Eu não sinto essa conexão romântica entre eles. Parece que são duas pessoas que estão tentando se proteger dentro daquela empresa. Porém a Patty não gosta da Elaine. E o Patoff usa essa desconfiança dela. E acaba trancando ela naquela sala de registros. Pra ir lá trabalhar pra ele. E escrever alguns arquivos mais rápido que ele conseguiria. E assim, a bizarrice em relação a esse enredo dela. Não é nem aquela coisa de católica né. Que a gente viu que a série trabalhou muito sobre esse lado aí religioso dessa personagem. E como o Craig não tem esse lado religioso. E também como isso pode se tornar uma crítica social no final das contas. A todo o desenrolar desse personagem. Porque querendo ou não é um personagem que sucumbe muito rápido às tentações. Mas ao mesmo tempo é um personagem que não consegue se manter sã no que ele quer. Enfim né. A gente pode deduzir muitas coisas a partir dos enredos desses personagens. Mas o ponto é que a Patty meio que ficou ali sobre a influência do Patoff. E ela começou a ficar digitando naquela salinha escondida. E parecia que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ela estava no automático. E isso acabou nunca sendo explicado. Então será que o Patoff era sobrenatural? Será que ele era um alien? Será que ele era um robô realmente muito evoluído? Que poderia até controlar a mente? Sei lá. Nunca sabemos a resposta dessas tais perguntas. E esse é um dos pontos também que eu não curti muito na série. Eu queria um pouquinho mais de resolução, sabe? E no final das contas chegamos então ao desfecho dessa temporada. Onde nós vemos o jogo do Craig se tornando realidade. E ele tentando quebrar os vidros para derrubar o Patoff. E o construtor realmente acabou caindo. Perdendo o dedo do pé. Dedo esse que o Craig pega. E depois disseca. E realmente encontra um pedaço de osso ali de ouro. Indicando que o Patoff não é um ser humano. E a gente sabe que aquele joalheiro Flores. recebia várias visitas de médicos que pediam para ele fazer ossos humanos de ouro. E quem pagava esses ossos era o Regus Patoff. Que na verdade é basicamente uma sigla que significa Registrade Us Patente Office. Uma empresa governamental de patentes. Que provavelmente estava fazendo alguns testes em criar humanos evoluídos. Humanoides, robôs, coisas do tipo. A gente também nunca tem essa resposta concreta aqui. Mas a gente sabe que tem a ver com essa empresa. Mas a gente sabe que tem a ver com esse negócio aí governamental. E desde o quarto episódio, eu não sei vocês, mas eu já desconfiava que o Patoff era um robô. A série dava muitos indícios disso. Primeiro, ele não conseguia subir as escadas sozinho. Talvez pelo peso que ele tinha, né? Já que ele era construído de ouro. Então isso até acaba sendo discutido na série. Em vários momentos eles falam sobre o peso. E ele também tinha um pensamento muito rápido. Parecia que ele não dormia. Por isso até que ele chamou a Elaine 3 da manhã no escritório. E também é bom destacar que a única coisa humana que ele aparentemente fazia era comer. Porém, a gente descobre um pouco depois que todos os dias ele ia até um banheiro abandonado pra talvez despejar essas comidas que obviamente não eram digeridas pelo corpo dele. Então, na minha cabeça, ele só comia pra socializar com os outros humanos à volta. Mas não que ele queria comer. Na verdade, ele comia porque tava na programação dele, talvez. Ele pode ser uma espécie de exterminador de futuro. Ou que veio do futuro pra consertar algumas empresas que acabariam com a economia se não fossem consertadas. Mas, no final das contas, o Patoff acaba se tornando uma grande alegoria aos magnatas dos negócios que não têm ética trabalhista. Se vocês notarem, ele não se importa com seus funcionários. Então, ver eles lutando um contra os outros pra conseguir seu objetivo não atinge muito ele. Ele também não liga pra esses tais funcionários ficarem doentes, já que essas doenças acabam deixando eles ali improdutivos. Então, acaba que pra ele, os funcionários que estão doentes são dispensáveis. E, claro, a empresa tem que ser 100% produtiva. E quanto mais liberdade você dá pros seus funcionários, menos autoritário você se torna. E, até mesmo, o Patoff acha divertido fazer tudo isso de errado com os funcionários, né? Porque, pra ele, ser uma pessoa fria e no escrupulosa não impacta em nada. Então, ele gosta e se diverte com o desespero dos outros. A única coisa que eu meio que percebi que ele fez fora do esperado foi ter tirado o sapato de todos ali dentro do ambiente de trabalho, já que isso aumentava a produtividade, segundo ele. Porém, ele acabou meio que se tornando o chefe mega inconsequente quando ele simplesmente fez a Elaine soltar um elefante no meio da cidade pra promover o app. E, ainda por cima, ele fez aquela fase impossível do app se tornar algo normal e as pessoas estavam se machucando e ele nem tava ligando. Sendo que isso não é normal, sabe? Se as pessoas estão se machucando jogando o seu jogo, tem algo de errado que precisa ser consertado. E notem que, quando o Sangwoo era o dono da empresa, né? O CEO ali, o ambiente de trabalho pros funcionários era um local amigável, onde todos ali eram prioridade. Então, os funcionários eram o centro de tudo. Já o lado financeiro e corporativo, nem tanto. E, basicamente, o Patoff chegou pra mudar isso totalmente. Então, ele representa os magnatas dos negócios que usam ali os funcionários, criam muita competitividade entre eles. E ele elimina o conforto desses funcionários pra criar um certo sofrimento aí em todos pra que eles trabalhem mais. E o único objetivo do Patoff dentro dessa empresa era gerar lucros e prosperar, fazendo assim o nome do Sangue ser lembrado. E ele consegue isso, já que o jogo Mr. Jungle Odyssey do Sangue se tornou um sucesso. Tanto que, quando ele cumpre esse objetivo dele, ele zarpa ali da Compleware e vai pra próxima empresa. Mas fica a dúvida, será que os fins justificam os meios? Coloca nos comentários o que vocês acham. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E o final da série é marcado pelo Patoff encontrando sua próxima empresa, no caso, a Peterodact Robotics, que tava em crise e a CEO da empresa acabou morrendo alguns dias depois que a gente vê ali na TV a matéria, fazendo a gente até lembrar da morte do Sangue e do Victor, que foi um dos casos anteriores do Patoff. E esse desfecho da série me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu fiquei pensando, se o Patoff é esse tal robô que a gente tá deduzindo o que ele é, o porquê ele tá fazendo tudo isso com as empresas e tá tentando salvar essas empresas? Será que tem alguém por trás dele comandando ele pra ele fazer tudo isso? E qual o intuito dessa pessoa que tá comandando? Ou será que o Patoff é uma entidade de outro mundo, de outro planeta, ou religiosa, até porque a série trata sobre religião? Muitas dúvidas ficaram na minha cabeça em relação a esse cara. Principalmente as dúvidas sobre o propósito dele em sempre estar perto do Craig e da Elaine. Notem que antes dele ir embora da CompuWear, o Patoff treinou a Elaine pra ser a nova gestora da empresa, tanto que quando a gente vê a série começar, a Elaine era uma pessoa super compassiva, mas aos poucos ela foi ganhando mais destaque na empresa e ela enganou o Ian pra pegar a sala dele, ela usou o jogo do Craig pra agradar o Patoff, ela ainda concordou com o plano maluco de soltar um elefante na rua e mesmo que ela tenha ali ficado sentida com a morte do elefante, ainda assim ela não expressou remorso ou culpa. E nem se arrependeu disso, já que no final das contas ela conseguiu atingir o objetivo dela e pra contornar essa situação, ela ainda armou pro ex-namorado dela, o Patrick, ser preso pela fuga do elefante. E isso só deixou mais claro que ela foi meio que engolida pelas suas ambições e agora não existe mais empatia ou ética nela. Ela se tornou aquela pessoa fria de ambiente empresarial que tá devorando qualquer pessoa que aparece na frente dela pra conseguir atingir o objetivo. A propósito, se não ficou muito claro pra vocês, o Patoff, além de mudar a empresa, também tava procurando um sucessor pra ficar ali no cargo do Sang-woo, né, que era o cargo que ele tava ocupando. E ele testou o Craig e a Elaine, acabou que esses dois personagens aí se tornaram o centro de tudo e o Craig sucumbiu, ele acabou meio que não aguentando a pressão, ele surtou em alguns momentos. Ele era muito impulsivo, diferente da Elaine, que era mais na entrada e conseguia fazer o que era preciso pra chegar ali no final de tudo. Então, pra ser produtiva, pra entregar o que era necessário. Então a série acaba com a Elaine se tornando a vitoriosa, porque ela ganhou uma posição grande na empresa e com o Craig se tornando o lixo ali que ficou ali jogado à esquerda, porque parece que ele tá sem trabalho e tá sem a Pathy, que a Pathy saiu de casa, né, acho que deve ter terminado com ele. Complicado, né? Eu adoraria uma segunda temporada pra desenrolarem melhor sobre quem é o Patoff, qual o propósito dele, quem tá controlando ele. Mas se não tivesse a segunda temporada pra explicar isso, eu ainda acho que essa série se finalizou bem dessa maneira, mostrando toda essa analogia que eles queriam sobre o ambiente empresarial. Mas me contem, o que vocês acharam do final, o que vocês acharam da série no geral? Coloca lá nos comentários. Clica no like se gostaram do vídeo, se gostaram das explicações. E se inscreva aqui pra mais conteúdos como esse, gente. Um beijo, beijo e tchau.